Numa subida bem no alto da Ribeira Grande, chama-se Ribeira Grande Santo Antão, só subindo aqui estas trilhas é que se consegue ter a noção do quanto difícil é chegar lá em cima. Este é o concelho da Ribeira Grande, portanto aqui é a capital do concelho, digamos assim, depois existem vários povoados em volta, estamos aqui a trilhar até descer lá em baixo, onde iremos então depois a dar o real início ao vídeo, isto é só uma pequena introdução, olá, eu já estou em água, toda em água já e só subiu um bocadinho e vamos aqui nesta escadaria a chegar então à Ribeira Grande. Ui, já não posso mais, já não posso mais das minhas pernas. E estamos aqui já nas ruas principais da Ribeira Grande, bom dia. Onde vou agora tentar encontrar talvez uma t-shirt aqui numa loja. vamos então procurar aí uma t-shirtzinha. bom dia amigo. Como é que estás? Como é que é bom nome? Samuel. 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 Onde é que vou arranjar aquela camisola lá de Portugal? Onde é que consigo arranjar um t-shirt assim de futebol? Futebol. que vinha antecedido lá em cima e pronto vamos, no vídeo vamos conhecer algumas pessoas e também já tenho alguns conhecidos, algumas pessoas que conheci aqui na Ribeira Grande e vai ser esse o grande objetivo dos vídeos aqui em Santo Antão, vai ser bom dia. vai ser mais falar com as pessoas do que propriamente mostrar as paisagens em si. Samuel consegues me ajudar então a arranjar, quando é que eu consigo arranjar uma t-shirt aqui? Há aí alguma loja que venda? Aqui tem um chinês que vende. Ah, mas não queria chinês, queria comércio local. Queria comércio local. Ah, no sabor do polourinho. Ah, tem ali um polourinho também? Sim. Então vamos lá conhecer essa rua. Tá bem. Uta costuma, se está ali, naquela zona? Sim. Naquele Iaça? Ok, tá bom. Ok, Samuel. Estamos juntos. Um forte abraço, até já. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tá bom. Ah, sim. Ok. Muito gosto. Força, até já. Pois não queria muito aqui, nada contra os chineses, absolutamente nada contra, mas já agora vamos, porque não, ajudar o comércio local. Ah, tem aqui uma soeira. Deixa-me pôr aqui a máscara. Bom dia, amigo. O que é que está ali naqueles t-shirts de futebol? É canto cada t-shirt de igreza. Não? É canto. Vou lá, é canto. Quanto? 187. Quanto? 187. Eu já não estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Para que é ali na Borúcia. Senhor. Vamos. Abre. Bucatadici, para 1500. 1500? 1700. 1700. Ok. Então temos negócio. Põe lá essa, eu quero levar essa amarela, e a do Borussia, por favor. Vou ir ali de Ribeira Grande. Ah não? Passa na Paúla. Ah, na Paúla, ok. Então deixa. Olha aí a sua, cara. O cara é o que eu estou, meu Deus, eu gosto disso. Eu por acaso, na altura tinha uns amigos, me pediram imenso essa t-shirt amarela, e agora consegui, felizmente, encontrá-la. Ok amigos, muito obrigado, e a força, até já. Eu vi a peixe, está vendido ou não, e a? Depende do lado dele. Ok, é que ele é seco ou não? Não, é que ele é seco. Ok. Depois não está bem, não está bem. O lado dele é fresco. Ok, mas não está bem, experimenta seco, há modo de fresco que um cara está conseguindo cozinhá-lo, um cara está morado ali, está só de passagem, um cara tem nenhuma maneira de cozinhá-lo, obrigado. Aqui ali é marcado, é marcado. Bom, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem? A barba lá é enorme, bom dia. Ah, já sei onde é que estou. Bom dia, tudo bem? Já sei onde é que estou. Ok. Aqui é realmente, já a rua principal. Agora ficou isto aqui a fazer barulho, só aqui um minuto, só para tirar aqui, só para tirar aqui as moedas, senão vai só vir aqui no microfone. Eu por acaso voltei aqui ao microfone antigo, ele está com uns problemazinhos, mas é muito melhor do que o outro. Não deixei passar o vento e na boa vista as coisas não correram assim, dá muito bem a nível do microfone. O que ali é que vos é, senhora? A centro comercial? Já. Não deixe-me de ouvir, o que? O que é que está ali? 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 Opa, esta cena da música que não, vamos fugir daqui, por causa da música. Ok. Bom dia amigos, tudo fixe? Já. Caminha ali para a conta do sol. Bem, afinal é uma música que está a dar aqui na rádio, aqui do Craig David. Ah, hoje ainda por cima está um dia fabuloso. Vamos ver o que é que aquela senhora tem ali, faz tanta bananeira. Vamos ver o que é que aquela senhora tem ali. Bom dia amigo, tudo bem? Tudo bem. Ah, estava a bocado a falar acerca do Eliseu, é um atleta, é um atleta, é grande atleta mesmo. Ele não gosta que eu diga que ele é o maior atleta do Cabo Verde, mas, além de ficar muitas vezes em primeiro lugar, nas provas, não é isso o mais importante. O mais importante é o que ele faz pelo desporto, e isso nós vamos conhecer mais à frente. Não sei se será neste vídeo, poderei acrescentar neste vídeo, mas, ou então faremos um vídeo só sobre isso, depois logo se vê. Bom dia senhora. O jeito que nós vendi ali é que as coisas que se está ali, não é? Que ali é tudo senhora. E é ok, bom trabalho. Obrigado, até já. Obrigado. Penso que esta é aqui a zona mais central, digamos assim. Vamos passar aqui nesta rua, outra vez, porque esta rua... Vamos ver. Passar aqui novamente nesta rua principal. Bom dia amigo. Passar aqui nesta rua principal. Pois foi lá em cima naquela montanha, nós começamos o vídeo. Foi lá naquela montanha lá em cima. E, de maneira que já dá para ter mais ou menos uma dimensão, aqui da localidade de Ribeira Grande. Bom dia. Bom dia, Juventude. Bom dia. Espero que nenhum amigo chinês depois veja aqui o vídeo. Bom dia. Espero que nenhum amigo chinês depois veja aqui o vídeo. A avaliação desta paisagem. Deixo para vocês. Deixo para vocês. Fazerem o vosso juízo. Fazerem o juízo final. Portanto. Já vamos aqui com pelo menos. Alguns 14 ou 15 minutos de vídeo. Não vai terminar por aqui. Não vai terminar por aqui. Podemos dar, eventualmente, fazer apenas uma pequena pausa. Só para arranjar outra atividade. E depois, então, vamos ainda acrescentar aqui mais uns minutos de vídeo aqui do dia-a-dia. Em Ribeira Grande, Santo Antão. Até já, amigos. Por acaso, vim agora aqui a casa... Está tudo bem, jovens? Estou a falar aqui para a câmera. Por acaso, vim aqui a casa a refrescar um bocadinho porque está imenso calor. Está mesmo muito calor. Acho que é o dia de maior calor aqui de 2021, aqui em Cabo Verde, para mim. E lembrei-me de vir aqui buscar uma t-shirt porque quando ia na caminhada lá em cima para o alto, encontrei aquele rapaz que tem a camisola da seleção portuguesa vestida. E ele diz que costumava ver os vídeos. Portanto, fui reconhecido por ele. E agora vou-lhe perguntar se ele é inscrito no canal. E se realmente for, acho que é um justo mercedor de uma t-shirt de futebol. E como esta, ao que parece, é a t-shirt mais badalada aqui do canal, acho que ele merece. Se ele realmente for inscrito, vai ganhar esta camisola do Wolverhampton. E não deixa de ser uma forma engraçada de nos integrarmos aqui também nesta linda cultura de Santo Antão, da Ribeira Grande de Santo Antão. Parece que ele ainda lá está. Deixa-me lá ver. Deixa aqui a ver se ele ainda ali está. Porque as viagens também demoram muito para sair. Aí está sim. Está ali na sombrinha. Vamos lá falar com ele. Samuel, tudo bem? Há bocado, quando eu passei para cima, disseste que costumavas ver os vídeos que tu és inscrito no canal. Ah sim? És? Mostra lá que eu não acredito. Mostra lá. Como é que tu acreditas? Vou chegar aqui. Escreve lá. Falcacela. É inscrito, é inscrito, sim, senhora. Olha, vou-te oferecer esta camisola. É a mais badalada do canal e pronto, e como tu gostas de shirtes. Ela já está usada, mas pronto, mas tem o seu valor. Ah, obrigado. Nada, estamos juntos. Estamos ali na caixa de Ronald, e é para caixa de Ronald. Ah, essa é para a caixa de Ronald, ok. Quase toda a gente... Essa é do Wolverhampton, é uma camisola muito rara, já não se utiliza esse tipo de equipamento. Pronto, e como tu gostas disso. Ok, obrigado. Estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. E pronto, olha, já sabem, não subscrevam, não subscrevam o canal, porque senão vão-me obrigar a oferecer mais pertences, e eu não posso. Já agora, vamos aproveitar este dia maravilhoso de sol, e tentar aqui descobrir, descobrir aqui mais novidades, mais novidades, 100% na aventura, pois ainda nunca tinha passado aqui, estou por lá. Estes aqui parece ser o edifício de um clube, aí de um clube aqui da terra. Por acaso, tem que encontrar aí um sítio, encontrar aí um sítio, onde é que ele ir almoçar. Vamos, vai. Vou até jubilar, mas para que lado? E aí? Olha só que eu fico aqui. Olha só que eu fico aqui. Ok, parece que estamos a chegar àquilo que tinha uma grande ribeira, é provavelmente por essa razão que se chama Ribeira Grande e não sei se viram o vídeo da Cidade Velha onde há lá uma parte que eu digo que a Cidade Velha antigamente era chamada também de Ribeira Grande e deixou de o ser precisamente por causa desta localidade, bom dia, passou a ser chamada de Cidade Velha precisamente por já existir a Ribeira Grande em Santo Antão, desculpa, o rapaz estava ali a dar o xixi e ficou meio atrapalhado, acho que depois vamos fazer aqui umas belas caminhadas a solo, sem ninguém, a solo lá, digamos assim, e ver realmente essas paisagens. Isto tem aqueles caminhos lá em cima que dão acesso a sítios realmente impensáveis. E aí? E aí? E aí? Bom dia senhor, tudo bem? Monquinta vai para Xochô? Sim. Xochô é para aquele lado lá ou é? Não. É para aquele outro? Ok. Ok. Está bem. Ok. E se vai para aquele caminho ali? E se vai para aquele caminho ali? Ribeira Grande. É Ribeira Grande. Cárcel. Sim. Mas Ribeira Grande é ali? Está bem. Ribeira Grande. Continua sendo Ribeira Grande. Ribeira Grande, sim. O Passau, Penha de França, Ribeira Grande. Penha de França, ok. Penha de França, ok. Já Penha de França, já. Ok. Está bem. O que é bem? Xochô. Ok. Obrigado. Essa será então, portanto, a próxima localidade que eventualmente vamos conhecer. A localidade Xochô. Ok. Acho que está na hora. Ainda está um bocadinho cedo para o almoço. Mas está na hora de procurar um sítio para almoçar. E aqui está a Ribeira Grande. Esta é que é a Ribeira. E em tempos de chuva... Depois... Deve ter água. Deve ter água. Portanto... Mais uma pausazinha. Deve ter água. Ok. Vamos conhecer ali aquela zona depois de passar aquela ponte. É lá aquela parte ali da... Ainda não fomos ali àquela parte. Vamos lá então explorar bem ali aquela zona. Onde tem aquelas palmeiras lá no fundo. Por cima das casas. Mais uma vez. Bom dia, bom dia, tudo bem? Sem escudos Sem escudos? Não está bem amanhã? Eu acho que sim, mas está parado lá? Sim Ok, lá naquela zona, amanhã não está bem então Obrigado É isso mesmo Não está bem, não está bem de um fosso Aqui um barzinho também muito engraçado 350 escudos, a refeição do dia Está bom 13 euros mais ou menos Ribeira Grande Santo Antão Caibo-lhes Bom dia Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, estão a conhecer aquela zona ali Vamos atravessar aqui a ponta É isso, não me assistia Portanto, aqueles dois são os outros dois conselhos Porto Novo e Paúlo Iremos lá depois, posteriormente também A esses dois conselhos Mas para já Vamos nos concentrar aqui na Ribeira Grande Bom dia, bom dia Já estive aqui várias vezes para desligar a câmera, mas não é necessário Acho que não é necessário Porque mesmo não esteja a falar Estas paisagens, acho que merece Merece a pena ser mostrado Em recebida É necessário Teste 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 Estão Estão Teste Estão Teste Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali, aqueles senhores, ver aquela peneiração de areias, porque aquilo é, digamos que é a separação das diferentes granulometrias para depois, para areia para a construção, digamos assim. Acaba por ser areia lavada e é boa, é boa de se utilizar na construção, ao contrário da areia do mar, que tem o sal, que é um dos grandes inimigos da construção, digamos assim, o salíter. Mas esta realmente é boa. Vamos lá meter-nos com os senhores a ver se eles não levam a mal. Minha amiga, é boa, e um pode ir filmar? Um pode ir filmar? Já. Estou a voltar. Já, ok. Para aquilo que vocês percebem, eu acho que está a peneir aquela areia que é para a construção, ou não? Sim, senhor. Muito interessante. Que as pedras maiores, e esta fase brita. Que as pedras maiores é brita ou não? É brita. E que ali é areia? É areia. Ok, muito bem, muito bem. Esta é a ciranda. Ok, ok, ok. A ciranda, pois é, lá é o peneiro, a ciranda, ia, ia, ia. Esta é a obra da natureza, é a água que cofre. Exatamente, olha, era o que eu vim aqui a falar, era o que eu vim aqui a falar na câmara, há uma coisa muito importante. Esta areia é boa para a construção, porque é areia lavada com a água da chuva. Sim. Aquela areia que é apanhada lá na mar, é tenei de sal. Tenei de sal, exatamente. Mas esse não tem sal, eles vêm lá das montanhas, para lá do BTB. Exatamente, é também aqui todas já lavadinhas. Muito bem. Então... Já vi a boia do Porto. É do Porto? Ok, está bem. Muito bem. Mas este ano parece que vai ser do Sporting. Este ano? Pode ter um pazar lá na ciranda. Pode firmar. Ah, ok, está bem, com certeza. Está bem, está bem, está bem, está bem, já, 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 já. Mas este ano parece que parece que é o Sporting. O Sporting que estava a ganhar, ou não? Sim. Sim. Ok amigo, parece que está bom. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Nós fazemos como o nosso trabalho. Eu sei, eu sei. Se a gente ficar na casa para esperar. Claro, acaba por ser, muita gente não sabe, mas é o ganha-pão. É o ganha-pão. É a busca da vida, como se costuma dizer. Exato. É o busca-vida. Ok, olha, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E... Tem 67 anos, ainda nesta vida aqui ao sol. 60 anos, 60 anos. Aqui ao sol e não é fácil, muita gente não sabe o quanto custa viver às vezes aqui. Exatamente, aqui tem sol quente. Muito quente, muito quente. E agosto, agosto, fácil ideia. Ok meus amigos, olha, estou muito grato pela vossa disponibilidade. E estamos juntos, ok? Eu já vivo aqui há 11 anos, mas sou natural de Portugal, com certeza. Ah, eu já vivi na praia. Na praia, ok. Mas é daqui da zona ali. Daquela zona ali, é aquela zona própria que é o próprio aqui em Baigóssi. Ah. Onde estava a filme lá. Ah, exatamente. A noite, eu corto comer uma galinha grelhada lá na Calvássi. E já me mostraram aquela esplanada lá. Ah, é, já, já. Mas aquela coisa é de Inhox. Sim. Aquela esplanada é de algum familiar de bom, não? Não, não. Não, é como eu o trato, como assim a minha mãe. Ok, então está bem. Um tabá lá comer galinha, galinha na grelha, não é? Galinha grelha despertada. Com certeza, um tabá lá sim, senhora. Tem peixe, se o senhor quiser, é só recomendar para outros dias. Está bem, um tabá lá sim, senhora, está combinado. É um tabá passa ali pelo menos, um tabá passa ali pelo menos 5 dias. Ah, 5 dias. Já, depois um tabá lá. Está combinado. Muito obrigado mesmo, muito agradecido. Ok, é que é uma forma de mostrar, muita gente não sabe, às vezes, as formas que tem que se encontrar para ganhar a vida e é interessante fazer as pessoas também perceberem um bocado de algumas dificuldades que nós encontramos aqui, em Cabo Verde no geral, não é? Não é na Ribeira Grande e não é em Santo Antão, é em Cabo Verde no geral. Aqui não existe a areia do rio. Não há rio. Portanto, e as coisas têm que se fazer na mesma. Depois temos aqui mais um peneiro e este é da Luguer. Eles chamam-se Iranda, pronto, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Faz a peneiração entre os diferentes tamanhos da... dos inertes. Então vamos lá ver essa esplanada. Bom dia, rapaziada. Tudo fixe? E aí. E aí. Quala ou things ta, é tudo qurule? Vamos lá. 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 Vários,егатов. Vamos lá. Vamos lá. Ah, parece ser aqui isto já, é ali sim exatamente, só que agora não tem aqui nada, não tem aqui na as mesas, mas é aqui, é aqui precisamente, e está aqui o campo de futebol, vamos ver aqui o campo de futebol. Ali com a fotografia da Cesárea ali, desenhada ali naquela parede, e temos aqui um campo de futebol pelado. Por acaso a Ribeira Grande de Santo Antão é a localidade onde eu vi o maior número de aficionados do desporto, os rapazes aqui gostam imenso de fazer desporto, isso é uma das coisas que nós vamos ver mais à frente. E pronto, terminamos aqui, vamos dar aqui mais uma pausa. Eventualmente, então, eu penso que o vídeo com mais estes dois bocadinhos já é capaz de estar bom, e este primeiro vídeo aqui da Ribeira de Santo Antão, a Ribeira Grande fica assim terminado. Portanto, ou eventualmente ainda podemos acrescentar aqui mais qualquer coisa, mas também se não acrescentarmos, ficamos por aqui. Portanto, até já. Ainda estamos aqui no primeiro dia de gravações, vamos agora procurar aqui almoço. Eu por acaso vim aqui ontem com o Eliseu, aqui é o cantinho da Amizade, e vamos ver se eles têm aqui alguma refeição do dia. E o cantinho da Amizade. E o cantinho da Amizade. Deixa eu entrar aqui. Boa tarde, senhora. E caso está ninguém ali? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, lembra de mim? Muito bem ali ontem com o Eliseu. Refeição do dia? Ok, não pode ir ali? Ok, campeão. Cosa é que nós temos ali para o almoço? Hoje não tenho para o almoço, é... Ok, então é que é lá próprio. Minhas cá está fadiga para o modo de não fazer um vídeo ali de... Ok, perfeito então. Ok? Então é uma coisa de que é lá? Ok. Está ficha então, obrigado. Por acaso gosto aqui deste espaço por ser aberto. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui a câmara de maneira que... Vê para filmar aqui a... a refeição. Ainda por cima agora aqui nestes tempos de pandemia... O espaço aqui assim aberto... E agora... A gente vai ver se dá para pôr aqui... A gente vai ver se dá para pôr aqui... Aqui é assim... Mas que não vai aguentar... O espaço aqui vai aguentar... Vamos lá... Vamos lá... Vou fazer aqui uma pequena pausa enquanto o almoço não vem, acho que chegou aqui a nossa Perfeiçãozinha, deixa eu ver se eu consigo, está com muito bom aspecto, ver se eu consigo aqui os óculos Aqui o chile é uma sabonheza, é bom Vamos fazer aqui uma pausa e depois no fim da refeição Vamos fazer aqui, gravar-se, queijar Isto basicamente é uma massa à bolognese com carne picada e cogumelos Cogumelos Vamos, vamos 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 Deixa eu levantar ali Senhora Aí tem aquele quarto também, tem lá aquela, pode trazer-me conta aí, ah é tudo junto ok, está fixe Você pode baixar ali que é a música, senão até fica ali na... Obrigado? Sim, só para dois a três minutos Você está gravando? Olha só naquele momento que a gente apaga Ok, obrigado, é canto amiga? Vou estar a trabalhar ali ou é dona? É? A boa é dona ou é... Vou estar a trabalhar ali? Trabalho ali Ok, é canto? 350 Ok Você é youtuber? Mais ou menos, aprendiz, aprendiz Aprendiz 3,20€ Parece-me ser o preço tabulado aqui da... aqui da... da Ribeira Grande Deixa eu colocar aqui a minha máscara... Moque... Moque é bom nome? Joana Joana, ok Ok, muito obrigado Obrigada Obrigado meu, então vá, até uma próxima Se Deus quiser Se Deus quiser, exatamente Ok, fica aqui a visitinha tão feita Moque é nome do restaurante? Cantinho de Amizade É isso, Cantinho de Amizade, ok Fica aqui a visita feita ao Cantinho de Amizade, obrigado Tá bom Adeus Ok, fica assim então feita esta refeição aqui no... no Cantinho de Amizade Pessoas muito simpáticas E... o facto de ser aberto agora nesta altura de pandemia é... é... é agradável Nesse aspecto E... e pronto Tchau 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 Tchau